Fala, galera! Bem-vindos ao Botão Massafera! Olha essa diva aqui! Ah, olha esse diva aqui! Gente, eu sou tão fã dessa mulher, mas tão fã, tão fã! Ai, que tudo! Olha, já vi seus vídeos, tá? Antes de vir aqui, já vi seus vídeos. Te sigo, tá? E sou inscrita no seu canal, amor. É assim que eu gosto! Vai voltar, não vai, Joyce? Vai, né? Vai voltar. Ó, hoje eu vou fazer um quadro que eu faço, esse quadro com as pessoas que eu mais amo, de verdade. Não é qualquer um que eu faço, viu, meu anjo? Então... São 15 curiosidades. Já fiz esse quadro com o Pabllo Vittar, com a Ivete Sangalo, com... Neymar, Marina Rubarbosa, MC Mirella, Anitta, Bruna Marquezine. Então vamos lá, vou fazer contigo, tá? Primeira pergunta. Por quanto tempo você foi passista da Salgueiro? E o que você pode contar dessa vivência? Eu fui passista durante 10 anos. 10? Você tem quantos anos? Tenho 21. Tá. Então... Fui rainha 3 anos. Você começou com 11? Aham. Eu era pra estudar Mirim, aí depois fui e subiu pra grande. 10 anos, muita coisa. É, e o Carlinhos me ensinou, assim, muita coisa. Eu já sabia sambar, só que, né, de um jeito diferente, de me apresentar pro público, tipo, estrangeiros iam lá assistir no Salgueiro, então foi mais ou menos uma base pra mim, sabe? E quando eu virei MC, tipo, já tava, já treinada. Já tinha aquela base. Sim. E foi uma experiência, assim, pra vida. O primeiro ano que eu não desfilei foi em 2018. Chorei muito, mas depois passou. Mas pelo menos eu podia assistir, né? Então você acha que a maior vivência que você tirou foi essa base que você conquistou? Sim, a base como um artista mesmo, né? Público, dançar, tipo, na frente de todo mundo, assim, eu acho que perder a vergonha também. Maravilhosa. Você começou a dançar com quantos anos? Onze ou menos? Ah, menos. Desde pequenininha já dançava, já, funk. Minha filha também dança, funk. Quantos anos ela tem? Dois anos. Gracinha, gente. Morena o nome dela. Terceira. E a cantar? Como é que você fez essa transição? Então, na verdade, foi um presente da Nusmila, que ela me deu, a Cai de Boca. E já éramos amigas, ela foi e me deu a música. Eu fui e cantei, tipo, sem a menor pretensão que ia estourar, que ia fazer sucesso. Você é agenciada dela, que ela tem umas agenciadas. Não, não. Tipo, como é que chama aquela menina, que eu adoro, a música dela também, que tem uma agenciada? Mazone. É, tá. Aí ela te dá a música, você fez a música e virou sucesso. Virou sucesso. Foi essa a música que te estourou? Foi. Foi essa a música. E também o Renan da PM me convidou pra fazer... Por que a Ludmila te deu? Vocês tinham caso? Não. Tinha sim, Rebeca. Não tínhamos. Vai mentir pra mim. Não tínhamos. A Ludmila falou no canal que tinha? Não tinha. Gente, põe aí esse vídeo aqui da Ludmila. Ah, então pode botar aí, gente. Porque eu não tive. Não tive, certo? Canita. Nem Canita também, não. Como que ele já ficou, então? Famoso? Ai, se eu te contar, você não vai nem acreditar que eu fiquei. Quem? David Brasil? Não. Quem? Nego do Morel. Nego do Morel? Já fui namorada dele. Por que, mano? Deixa eu limpar aqui. Já fui namorada do Nego? Já, quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, polícia. Eu gosto do Nego. Eu gosto também dele. E, tipo, ele me perturbava muito. Eu não queria ficar com ele, né? Aí ele ia lá no Salgueiro, me perturbar. Tipo, ele vai ficar comigo. Aí eu fui, tipo, cedinho. Aí a gente ficou durante uns 10 meses, né? Tipo, aí depois ele terminou comigo, né? Tipo, quando eu fui ver, ele tava com outra mulher. Aí eu falei, vida que segue. Cara do Nego. Vida que segue, Nego. E olha aquela maravilhosa. Bombando. A quarta é o seguinte. A gente tava falando de ficar. Vocês consideram bissexual? Eu gosto de pessoas. Tá. O que vier pra mim é lucro. Eu concordo com o que você falou. Uma coisa muito legal, Rebeca. Que, assim, às vezes eu vou falar as coisas também. E, às vezes, é tão ruim colocar a gente em rótulos, em caixas. É, sim. Eu acho também. Mas um dia eu tava tendo uma aula com não sei quem. Que fala muito bem sobre isso. Sobre homossexualidade, sobre racismo. Eu não lembro quem que falou. E aí ela falou um ponto que é muito interessante também. A gente vive uma época que, às vezes, por mais que a gente não goste de se colocar em umas caixinhas. É importante a gente denominar o que a gente é. Porque tem milhões de inspirações, sabe? Tipo assim, deve ter milhões de meninas que assistem. E elas ficam perturbadas, assim. Porque... Porque ela não se descobriu, né? Exatamente. E não é nem que se não descobriu que ela não sabe. Então ela não se encaixa em lugar nenhum. Então ver pessoas famosas falando... Olha, eu sou isso. Tudo bem. Eu tô aqui. É normal? Eu acho que ajuda muito a quebrar esses preconceitos, né? Sim, ajuda. E acho que conforta mais as pessoas saber que existem outras pessoas igual a você. Então eu acho que isso já fica mais assim pra outras pessoas. Verdade. Ó, próxima. Já sofreu preconceito? Já. Sofro. Diariamente. Todos os dias. Por causa da sua bissexualidade ou por causa da música? Por causa de ser negra, por ser mãe, solteira, por ser funkeira. Então peraí, vamos fazer uma lista, que você ganhou de mim. Nossa, tem que ter uma lista. Eu sou só homossexual. Você é bissexual. Aham. Negra. Negra. Mãe solteira. Canta Proibidão. Canta Proibidão. E é isso. Vários preconceitos. Mas tá aí, pele linda, maravilhosa. É, gente. Cada porrada faz a gente ficar mais forte, não é não? Mas é, de verdade. Menina, você já é um estouro, você vai estourar mais ainda, Rebeca. Ai, obrigada. Tenho certeza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É, você tem uma, você era namorada do pai do, da sua filha, da Morena? Só estive um ano. Só teve um ano. Sim. Aí descobriu que tava grávida. Tá. E foi isso. E ela tem dois anos, né? Tem dois aninhos. Amor da sua vida. Amor da minha vida, a razão da minha vida. Ai, ela é muito fofa. É, tipo, me dá carinho. E, tipo, às vezes eu pergunto umas coisas pra ela e ela, tipo, já tá com a resposta na ponta da língua. Fico de cara. Aí eu perguntei outro dia, Morena, qual é a coisa da sua calça? Nossa, a calça dela era rosa. Aí ela, pink. Eu falei, pink? É, ou é rosa. Aí ela, ah, é rosa. Maravilhosa. Ela é surreal. Muito sério, aprende na escolinha, será? Ela aprende tudo na escola. Inglês, ela fala inglês. Graças a Deus. Deus me abençoa tanto e hoje eu posso dar essa educação pra minha filha que ela merece. E é isso. Deve ser bom, né? A gente poder fazer isso pro filho. É, muito bom. Aqui, a sexta era pra você contar a história da música cai de boca. Então foi um presente da Ludmilla. Sim. Quando uma pessoa escreve uma música pra outra, o artista que vai cantar, ele tem autorização pra mudar algumas palavras ou não? Tem que ser do jeito que a pessoa escreveu. Se for acordado com a pessoa que vai dar a música. Entendi. Sim. Dá ou comprar, porque também que se compra muito, né? Na verdade, não pode dar, dar, né? O direito autoral, ele é intransferível. Então ela continua sendo a compositora e aí ela entra como intérprete, né? É. Tá. Mas tem gente que dá. A Ludmilla escreve muita música, né? Sim, escreve muita. Aquela da Anitta, por exemplo, foi ela que escreveu, não foi? Foi. Da Onda Diferente. Da Onda, é. Sim. Foi. Ela já tinha gravado. Ela já tinha escutado já essa música. A Onda Diferente? Aham. Ah, qual que você tinha escutado? Que ela já tinha cantado já, tinha gravado. Ah, entendi. Você tá solteira? Tô. Porque você pensou muito, Rebeca. Então. Não. Eu tô solteira, mas daqui a uns dias já não sei se eu vou estar solteira. Ai, que delícia. Você tá conhecendo alguém, meu amor? Tô. Homem ou mulher? Homem. Homem? Hum, delícia. Tô apaixonada. Você tá apaixonada? Tô. Eu também tô, é bom, né? É bom, né? É. Menina do céu, ela tá com até cara boa, né? Você perdeu a vendidade com homem ou mulher? Com homem. Com homem? Com homem. Eu perdi com mulher. É? E como é que foi isso? Estranho, né, meu anjo? Sério? Não, eu não gostei muito, não. Mas eu tirei virgindade também, de mulher. Já? Já. Mas não é uma coisa que eu gosto, assim, tipo, de tirar a virgindade de uma pessoa, tipo… Porque tem gente que gosta, né? Ai, tirei a virgindade. É. É bem, assim, responsabilidade. Vamos lá, ó. Qual o seu tipo de homem e mulher? Uma pessoa famosa, pra eu entender que tipo que você acha bonito. Não precisa ser aquela pessoa que você paquere, falando fisicamente. Eu acho que fisicamente tem várias pessoas bonitas aí, tipo, nada na mente. Eu acho que não é beleza. Eu acho que tem que ser… Ah, legal, inteligente, né? Mas não te atrai nenhum tipo de beleza? Às vezes, sei lá, peito grande, peito pequeno, bunda grande, peito com bunda pequena. Não. Eu não vejo, tipo, estaticamente falando. Não? Não. Interessante. Tipo, assim… Ah, se tu vai, vai… Tamanho não faz diferença pra ser, do homem? Também não. Tem que saber fazer, né? Ai, comigo não. Comigo faz. É? É. Tamanho? Odeio pequeno. Sério? Odeio, Rebeca? Não, tipo, na tamanho não é um pequeno, dedo mindinho. Você acabou de falar que é? Não, tipo, dedo mindinho também não. É um sinarzinho, né? Tipo, razoável. Tá. O que é ser mãe em poucas palavras? Inexplicável. É, tipo, um amor que você tira de, tipo, do nada, assim. Você começa a amar uma pessoa desde a gravidez, desde a barriga. E quando essa criança nasce, sabe? É um ser que depende de você. Então, eu acho que tudo hoje em dia que eu tô construindo é pela minha filha. Nada por mim. Então, eu acho que eu devo tudo ela. Foi normal ou cesárea? Foi normal. Conseguiu? Consegui. Quantas horas pra... Três. Uai, foi... Ih, minha mãe, minha mãe era uma paridera, ela tem sete filhos. Nossa. Então, acho que já foi ali no sangue, né? Foi de sangue, né? É, mas dói, tá, gente? Não é uma coisa que é legal. Dói. É, eu não sei. Dói pra ter, dói pra amamentar. Amamentar dizem que dói muito, bico, né? Nossa. É... O que você mais gosta do Rio? Você mora no Rio, né? Moro, moro no Rio. O que eu mais gosto é das praias, né? Coisa mais linda que tem. Do sol, marquinha. Você mora onde no rink bairro? No recreio. Pé da barra. Defina participar de férias com ex em poucas palavras. O que você pode falar, né? Que tem contrato, não pode falar. O que você pode falar? Foi um desafio. Muito grande. Conviver com pessoas de costumes diferentes, de opiniões diferentes. Foi bem assim... Você iria de novo? Iria. Você iria pro Big Brother, o suboninho de tia Max? Big Brother? Acho que não. Minha tia já foi, então acho que não pode. Essa tia já foi? Já. Minha tia é Jaqueline. Quem é essa tia? Jaqueline Farias. Qual que é? Ela foi no Big Brother 11. Vocês lembram, Tiago? Eu sou preta! É a palavra? Já gostei. Galera, antes de acabar, cutuca, comenta, compartilha. É isso aí, gente. Com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia, às 1h, às 5h e às 8h. Tô gravando mais dois vídeos com a Rebeca. Então fica de olho que a gente vai fazer uma resenha agora. Quero likes, hein, gente. Por favor. Pede aí, Rebeca. Por favor, gente. Dá aquela moral. E dá uma comentária também, que eu vou lá responder os comentários de vocês. Ó, qual o seu maior sonho? Meu maior sonho? Acho que ia ajudar a minha família. Se você pudesse fazer um pedido. Um pedido? Tem vários. Não é, mas eu acho que... Tem sabedoria pra cuidar da minha filha. Sabedoria? Uhum. Tá. A última é como você se vê daqui 5 anos. Mas antes de você responder essa, eu quero só fazer uma pergunta. Por que a gente achou que ela tinha ficado com a Anitta, Joyce? Porque... Porque teve boato. Acho que foi a Anitta que falou. Não. Tá, não lembro quem. Foi as pessoas que falaram. Mas se você tivesse ficado com as duas, você ia negar também? Não. Não? Se a outra... Tipo, se a outra pessoa que eu ficasse, não se incomodasse se eu falasse. Entendi. Porque daí eu até vi uma... Me corrija se eu tô errado, gente. Eu vi uma entrevista... É mentira, Carola. Eu tô com você aqui. Eu sei isso. Eu vi uma entrevista com a Anitta e ela falou assim, não, eu não tive tempo de... De investir. Investir. Você viu essa mesma entrevista? Vi. Mas não é uma parada assim... Ah, eu quero conhecer a pessoa, sabe? Eu quero conhecer a fundo dela. Não só porque ela é a Anitta, mas... Sim. Se ela me desse uma oportunidade, assim, de conversar, bater um papo e, tipo... Eu senti um clima, eu acho que sim, eu ficaria. Mas não é uma coisa, as pessoas estão especulando, eu não vou ficar porque as pessoas estão especulando. Entendi. Boa resposta. Gostei muito. Última pergunta, então. Como você se vê daqui cinco anos, com 26? Eu? Uma mulher empoderada, mais empoderada ainda, com uma filha negra lindíssima, inteligente, estudada. Com saúde. Com saúde, com a minha família estruturada. Eu acho que é isso, daqui a cinco anos. Maravilhosa. Ou menos, né? Maravilhosa! Pra terminar, canta um pedacinho pra gente. Qual que você quer cantar? Deixa eu ver aqui. Qual que você quer que eu cante? Ó, você tem Senta no Talento, Desliza e Jogo, Cai de Boca, Ao Som do Cento e Cinquenta. Qual que você gosta mais? A que eu mais ouço é Cai de Boca, mas você pode cantar o refrão de qual você quiser. Ao som do cento e cinquenta, ela senta, 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 ao som do cento e cinquenta, ela senta, 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 senta. Maravilhosa! Tchau, gente! Tchau, gente!